Vejamos, vejamos, vejamos Oh não, vejam só, tragam a câmera até aqui, mostrem de perto Beza, 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 beza Inacreditável, incrível Vestagem de amor e paz, nasceu Jesus, chegou o Natal Papai Noel, voando a charco pelo céu Trazendo um Natal de felicidade E um ano novo, cheio de prosperidade Thomas, eu não acredito! Então, gostaram disso, pessoal? Não é demais? É maravilhoso, ele é perfeito! Tchau!